Caros telespectadores da GMN-TV e caros ouvintes da Rádio Nacional, Hoje ocorre-me partilhar convosco algumas considerações a propósito da festa do Santo António, um santo tão popular, um santo que chega tão longe, tendo nascido em Lisboa, chegou até Timor. É um santo muito conhecido e um santo que inspira a vida de muitas pessoas. A propósito do Santo António, permita-me que faça algumas considerações e que nos ajuda também a situar Santo António na nossa experiência de fé. Em primeiro lugar, santo, santo, só há um, Deus. E, portanto, só Deus é santo. Nós participamos da santidade de Deus, ou seja, entramos dentro de uma experiência de vida que nos procura levar a entrar exatamente no ideal de vida de Deus. E quanto mais próximos de Deus, mais santos. Os primeiros cristãos chamavam-se entre si os santos, exatamente porque queriam considerar que todos aqueles que querem entrar no caminho da santidade de Deus tornam-se santos. Mesmo que a sua vida não seja uma vida, às vezes, modelar, ou seja, de modelo, como Santo António, todos nós somos convidados a ser santos. E o santo, fundamentalmente, é um pecador que não desiste. É alguém que é capaz, todos os dias, se levantar e dizer assim O que é que eu ainda posso fazer por Jesus? De que maneira é que eu posso me esforçar por ser mais parecido a Jesus no contexto da minha vida, no contexto da minha família e do meu trabalho? Sobre a santidade poderíamos dizer muitas coisas. Mas talvez ocorra-me também dizer algo sobre a nossa maneira de nos relacionarmos com os santos. Obviamente que os cristãos católicos não adoram os santos. Nós só adoramos a Deus. Quando entramos numa igreja, o sacrário está em primeiro lugar. Depois, obviamente, que está o Santo António, o São Joaquim, o São José, que são pessoas como nós, que foram modelos de vida cristã e, portanto, para nós são uma inspiração. Mas nós não adoramos os santos. Nós veneramos os santos. Nós respeitamos os santos. Os santos são, para nós, modelos de vida que nos inspiram e que intercedem por nós. Não podemos confundir Deus com os santos. Primeiro está Deus e Deus é que é o Santo. Sobre o Santo António. O Santo António, obviamente, que é um santo popular, um santo muito conhecido. Ele viveu no século XIII, há muitos anos. E o seu nome verdadeiro não era António. Inicialmente, o seu nome era Fernando. Fernando, muito jovem, entrou na vida religiosa, nos cónigos de Santo Agostinho. E, reparem, era um monge normal, talvez como nós, uma vida rotineira de cristianismo, onde, às vezes, parece que não temos muito sabor. Falta-nos qualquer coisa. Cumprimos a lei. Somos cristãos, mas falta-nos a alegria. Às vezes, e a alegria evangélica é que nos transforma e nos torna realmente santos. O que é que acontece a Santo António, que na altura se chamava Fernando? Pois, em Coimbra, em Santa Cruz, ele recebe em sua casa, no mosteiro, quatro franciscanos, que tinham sido inicialmente fundados por São Francisco, que vão a caminho de Marrocos. E eram quatro jovens muito alegres. Fernando fica impressionado com a sua vida e fica curioso de saber porquê que eles são tão alegres. Estes jovens vão para Marrocos e, passado um tempo, os quatro corpos destes jovens voltam novamente a Coimbra, tinham sido martirizados em Marrocos. E esta experiência de dar a vida por Jesus foi qualquer coisa radical na vida de Fernando. E, por isso, Fernando fica impressionado com a vida destes quatro jovens e diz não, eu quero viver a experiência de Deus mais profunda que estes jovens viveram. Eu quero ter a alegria deles. E, por isso, Fernando deixa os cónicos de Santo Agostinho e entra nos franciscanos e torna-se António. Assume o nome de António. E vai para hoje para Marrocos, onde também quer ser martirizado e quer encontrar essa alegria que aqueles jovens lhe tinham manifestado. Bom, as circunstâncias da vida vão fazer que António não fique em Marrocos, volte para Itália e comece a exercer um trabalho que ele nunca pensou que seria o seu trabalho, mas que era a expressão da vontade de Deus. Comece a falar de Deus, da alegria que vai no seu coração, do desejo de servir Jesus radicalmente. Não superficialmente, mas como quem diz, este é o meu tesouro e é em nome deste tesouro que eu quero falar. Talvez, Santo António, não seja um santo apenas para nós pedirmos intercessão sobre coisas que queremos para a nossa vida. Vamos deixar que o Santo António nos interpele e que o nosso cristianismo, que às vezes é um cristianismo morno, estamos numa espécie de espaço de conforto, onde não há alegria, onde não há transformação da sociedade, porque nós não deixámos que o Evangelho chegasse ao nosso coração. Então vamos pedir ao Santo António, neste seu dia, que este entusiasmo que fez a mudança na vida dele e que o tornou realmente um homem santo, um homem evangélico, um homem parecido a Jesus, pois que toque também a nossa vida de cristãos, que a nossa vida deixe de ser uma vida cómoda, mas passa a ser uma vida enraizada na força do Evangelho. E esta alegria e esta paz que o Evangelho tem, são capazes de transformar qualquer sociedade. Muito provavelmente, a começar por Timor-Leste. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto